Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Porque assim te tratarei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Quando alguém pede que eu me prepare para algo, é inevitável pensar em me arrumar adequadamente para a ocasião. Isso pode incluir providências como tomar banho, usar roupas apropriadas e maquiagem, tentar aprender o caminho para o lugar do encontro, caso não conheça o local, levar algum mimo. Se souber de antemão que esperam alguma palavra minha, também preciso elaborar um bom discurso. Tudo isso, no entanto, refere-se a aspectos exteriores. E quando lemos os primeiros versículos do capítulo 4 de Amós, o povo descrito ali parecia estar excessivamente preocupado com a aparência. Por um lado ofereciam a Deus sacrifícios, ofertas e louvores. Por outro, oprimiam os mais necessitados. O Senhor constata que mandou diversas advertências severas, mas de nada adiantaram. Agora acabaram a chance de acertar o rumo da vida. O recado era, Israel, prepare-se, porque chegou a hora de prestar contas a Deus. Na leitura bíblica, Tiago explica o que o Senhor espera de nós. Limpar as mãos, purificar o coração, a mente e humilhar-se diante de Deus. Arrepender-se de maus atos requer reconhecer que não somos tão bons como acreditamos, que necessitamos de perdão e ajuda. Praticar ritos religiosos não significa ser uma pessoa verdadeiramente submissa ao Senhor. O que muitas vezes demoramos a entender é que, como escreveu C.S. Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Por essa razão, escassez, sequidão, morte e todas as demais adversidades da vida não deveriam nos levar para longe de Deus, mas para perto dEle. A dificuldade pode ser o alerta do Senhor. Prepare-se. Acerte o que precisa ser acertado. Ela frequentemente mostra o que nos recusamos a ver. Por isso, achegue-se a Deus e Ele se achegará a você, como anuncia Tiago. Senhor, ajuda-me a reconhecer os teus alertas para voltar o quanto antes ao caminho certo. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. amém. Amém.